O escurinho do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Sota a buraquete, o Gregory Peck Não vou bancar o santinho Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vai o Acenderam as luzes, cruzes Que flagra, que flagra, que flagra Um escurinho do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Mas de repente o filme pifou Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vai o Acenderam as luzes, cruzes Que flagra, que flagra, que flagra La 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hmmquim Oh, 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 oh